Foi uma pessoa em si que não quis a minha volta naquele momento. Quem foi? Foi o Milton Cruz. O Milton? Não queria? Não queria. Ele que falou pros caras. Caramba, o Milton? E aí eu fiquei chateado com ele, até porque eu também tinha trabalhado com ele no profissional. O Milton Cruz é gente boa pra cara. E eu me dava super bem com ele. Isso também me surpreendeu. E a forma que me passaram, que ele falou também, que me chateou. Então eu acabei... Mas o que? Porque o meu empresário estava trazendo o Rodrigo Zagueiro pro São Paulo. E naquele momento ele falou, o Kleber tá lá, ele quer voltar e tal, vocês não têm interesse. Aí ele falou assim, não, o Kleber é muito cai-cai, dessa forma. Isso eu sei porque o Rodrigo me contou. E aí